Entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Estamos a brincar com fogo, temos no santo as consequências desta brincadeira. Toda hora nos mentir com seus discursos farrapados, há porque... Toda hora é só nos mentir com as vossas políticas de cocô. Toda hora é só nos mentir com as vossas políticas de cocô. Há porque... Toda hora é só nos mentir com as vossas políticas de cocô. Toda hora é só nos mentir com as vossas políticas de cocô. Há porque... Camarada Presidente, tem problemas de mente, mente, mente male. Mente male. Presidente é gasolina, sempre, sempre a subir e desce, desce, desce com os preços. Quando o biquíni não te serve não, mente. Melhorar o que está bom, corrigir o que está mal e o que está bom aqui. Operação regata, é matar zungueira, é matar estrangeiros, é nos acabarem. Projeto água pra todos, é água pôde. Vamos aumentar os salários, olha as greves. Mais de um milhão de emprego, nhete, nhete. É batota ou não derrite. Presidente, não me irrite, irrite. Não me irrite, irrite. Toda hora é só nos mentir com as vossas políticas de cocô. Toda hora é só nos mentir com as vossas políticas de cocô. O governo morfetor, detrator de pensadores, imbuído de falsos doutores. Em Angola quase nada está bom, dirigentes de cocô, sem dom, estragam o que está bom. Melhorar o que está bom é um fiasco, como querer substituir pala-pala com fujo de bombom. O que é bom for os angolanos, eles esquecem. Os corruptos nas instituições prevalecem. A diferença de Zedo e de Ló é a forma de mentir. Os dois falam devagar. As táticas de enganar não fogem de ditador. Nos desgraçam sem dor. Às vezes penso que são ferros e não irão aos cemiteiros. Tanta politiquice fazem das nossas necessidades a maior barvice. E.O. Barvice. Para o vice. Para o vice. Para o vice. Toda hora é só nos mentir com as nossas políticas de cocô. Toda hora é só nos mentir com as nossas políticas de cocô. A por que? 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 Toda hora é só nos mentir com as nossas políticas de cocô. Toda hora é só nos mentir com as nossas políticas de cocô. A por que? A por que? A por que? A por que? A por que é que nos segue mais? A por que é que só quer nos ver a sofrer? Ter essa terra só foi feita para eles. Seu governo não nos quer nos ver aqui nessa terra. Pelo menos nos via. Contrata um outro país para nos levarem lá que nós vamos possar viver a melhor. Ter essa terra eles fizeram orçamento com Deus que nós não temos valores nessa terra. Que nós só temos que sofrer. Fiz a entrega das minhas funções.